Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a resenha completinha do consumidor e do creme para pentear Seta by Raiza. Eu te convido a se inscrever aqui embaixo, dar aquele joinha bacana e também comentar para mim se você já usou e o que você achou no seu cabelo. Eu quero muito saber isso de cada um de vocês. Começando então a falar dessa doprinha que no caso me surpreendeu bastante sim. O consumidor contém 325 ml e o creme para pentear contém 300 ml. Ambos são liberados para quem faz low pool apenas e destaca babosa e olhos. Vamos iniciar primeiro com o consumidor. A sua consistência é bem grossinha, bem cremosa como vocês podem ver aí no vídeo. ele é branquinho e quando você espalha nas mãos e no fio é um produto que realmente é muito cremoso. Falando com relação a parte da fragrância, ambos tem o mesmo cheirinho que é o cheiro esse meio de menta, um pouco de hortelã que para mim traz um frescor realmente que é muito gostoso. Eu comentei no vídeo de produtos cheirosos que eu gostei muito realmente do cheiro dos dois. Eu destaquei no caso o creme para pentear porque é ele quem deixa o cheirinho no cabelo. E no caso para mim eu sinto o cheirinho assim que quando eu sinto aqui no frasco é como se ele me refrescasse totalmente, é como se fosse algum produtinho que você usa assim para poder meio que descongestir o nacionalismo. Pode parecer um pouquinho estranho falar isso, mas quem já usou produtinhos assim eu acho que irão comparar comigo e vão confirmar para mim aqui embaixo nos comentários. é um cheirinho assim que ele é gostoso e para mim tanto no cabelo quanto assim sentindo me traz realmente um frescor muito bacana. Em relação ao rendimento do condicionador, então eu já usei em mim duas vezes e sempre com o condicionador eu uso de forma generosa. Eu não achei que eu precisei usar muito para desembaraçar o meu cabelo. Então assim, aqui eu não consigo ver qual que é a quantidade que tem, mas para mim ele rende super bem sim. Falando com relação a parte da aplicação, então eu apliquei na primeira vez ele logo após a máscara e depois ele sozinho para sentir realmente se ele faria aquele efeito de desmaiar o meu cabelo e desembaraçar ele muito bem. Então com a máscara ficou um pouquinho difícil de poder perceber isso porque a máscara já faz esse efeito de desembaraçar bem o meu cabelo. Então para mim, naquele momento foi assim, ok, aprovei ele. Quando apliquei ele sozinho, ele sim ajudou muito a desembaraçar o meu cabelo. Mas eu preciso fazer uma comparação com relação ao seda bomba de nutrição. Se eu vou comparar os dois, esse aqui, no caso, fica em segunda opção para mim. Eu prefiro o bomba porque o bomba deixa o meu cabelo hiper desmaiado. Mas esse aqui não perde muito não, gente. O meu cabelo assim, desembaraçou de forma muito fácil. E uma coisa que eu gostei dele foi que o toque depois, com um toque assim bem sedoso, e eu não senti que ele perdeu de atração logo depois de caminhar um pouquinho para o banheiro. Porque quando o meu cabelo começa a secar, não sei o de vocês, mas o meu aqui na parte da frente, ele perde rapidamente de atração. Então assim, nesse caminhar, enquanto assim eu estou esperando para poder me preparar para aplicar o creme para pentear, o meu cabelo começa a secar e fica um pouquinho que isso, né? Com esse aqui eu não senti isso. Então para mim, ele sim está aprovado, mas se eu for comparar com relação ao bomba de nutrição, eu prefiro aquele outro. Mas esse aqui sim, ele é muito bom. Agora vamos para o creme de pentear. Ele também é branquinho, uma coisa que vai de média para grossinha. Para mim é ok, muito cremoso e a aplicação dele é uma coisa assim que é fantástica, mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Em relação à fragrância, os dois tem o meio cheirinho, né? E rendimento. Então, esse aqui eu usei em mim três vezes, gente. E no caso aqui, eu sinto pelo peso que está na metade. E sempre eu usei ele sozinho. Nunca usei ele com nenhum tipo de gel ou algum tipo de óleo. Só usei no caso da primeira vez, foi com protetor térmico porque eu precisava de secar ele e ele não tem proteção térmica. Então foi só o adicional que eu usei. Mas gel, não usei nada dele. Então, para mim, também ele rende bem pensando que tem 300ml, né? E para um cabelo desse aqui, metade para três usos, tá bom. Tá bom pra caramba. Bom, agora vamos de aplicação. Gente, eu adorei demais a aplicação dele. Me surpreendeu muito. E fala assim, porque quando eu apliquei no cabelo, o cabelo, eu acho que, assim, comparando ele com o cozinador, para mim, eu acho que ele derreteu mais meu cabelo do que o cozinador. Não sei se é impressão minha, mas eu senti isso. Ele ficou muito macio e uma coisa que eu percebi realmente com esse creme aqui, eu comentei isso na live que eu fiz lá, que ficou uma imagem um pouco ruim, né? Mas, infelizmente, não tinha opção naquele momento que o celular estava bem péssimo, né? Enfim, voltando aqui. Os cachinhos começaram a se formar de uma forma tão fácil. Eu senti que meu cabelo ficou muito fácil de fazer a fritagem que eu adoro. Então, eu gostei muito dessa opção. Parece que ele facilitou o meu trabalho de finalizar. Eu senti isso. A forma, assim, de manusear os dedos pelo cabelo ficou muito mais fácil com esse creme. Então, eu gostei desse toque que ele tem. E, no caso, hoje, estou no meu day after. Então, daqui a pouquinho eu mostro mais detalhes para vocês. Mas, gente, a duração, a aplicação totalmente aprovada. Quando o cabelo seca, ele fica assim, com um efeito bem durinho mesmo, similar a um gel um pouco mais fraquinho, na verdade. Tem gente que gosta desse efeito, assim, no cabelo mais durinho. Eu, particularmente, não gosto. Então, agora eu vou apertar ele bastante para quebrar todo esse efeito durinho que o creme deixa no cabelo. Então, vamos lá! Uma coisa que eu gosto nesse creme é a seguinte, gente. O cabelo fica muito definidinho, fica bem molinho. Vocês podem ver aqui que eu posso puxar o cachinho aqui à vontade, que ele está aqui, com as pontinhas bem seladinhas e fica muito definidinho. Mas, mesmo assim, eu não acho que eu perco muito comprimento com ele. Eu acho, assim, que como ele acabou de secar, ele está no tamanho bacana. Eu nem fiz rabo, nada assim. E ele está aqui, olha, no tamanho legal, pensando que ele acabou de secar. Para mim, ele é bem ok em relação a esse ponto. E detalhe, ele secou hoje naturalmente, porque hoje deu um solzinho, assim, de leve aqui em BH. Então, graças a Deus, ele secou naturalmente e eu adoro secar, assim. Eu despenho o secador se eu puder secar meu cabelo naturalmente. É bem melhor. E, gente, olha o brilho. Vocês estão conseguindo ver no vídeo? Porque eu não sei. Toda que o vídeo não mostra tudo que eu queria mostrar. Mas o cabelo fica com um toque muito macio e o brilho, fora o tanto que ele fica, ó, soltinho. Soltinho, muito soltinho. A fitagem faz isso. Então, vale a pena gastar um pouquinho mais de tempo numa fitagem, numa finalização bem feita. O cabelo vai ficar lindo. Lindo mesmo. Agora vamos de composição e vou falar dos dois juntos, porque a composição é muito similar. O destaque maior vai para a babosa, o óleo de coco e também o óleo de amêndoa. Ambos contêm de serina. O que diferencia, basicamente, aqui, é porque o condicionador não contém parabenos e o creme para pentear contém parabenos. Então, quem for alérgico tem que ficar atento a isso. Os dois contêm silicone que são insolúveis em água, que no caso é o Dimeticone e o Amodimeticone. Então, como eu falei com vocês, ambos são apenas low pool. Custo-benefício. O creme para pentear aqui em BH custou R$ 7,99 e o condicionador custou R$ 9,99. Gente, para mim, é uma duplinha baratinha e excelente sim. No caso, o condicionador, como eu falei com vocês, só questão de preferência, eu gosto um pouquinho mais do bomba de nutrição, mas ele sim é excelente. O creme para pentear dos dois realmente foi o que mais me surpreendeu. Eu adorei a aplicação, adorei logo após secar, porque eu não sei que minha cabelo encolheu muito. E o day after é esse daqui que vocês estão vendo. Vou virar, né, porque eu preciso mostrar aqui. E no caso, hoje eu levantei e não fiz nada no cabelo. É isso aqui que vocês estão vendo. Cabelo definidinho, soltinho. Eu posso vir aqui, ó, e agitar e dar vontade que eu não vou ter nenhum problema em relação a isso com o meu cabelo. Agora eu nem sei como é que eu tô, porque eu tô sem visor aqui. Então, não sei se tá arrumado ou não no meu cabelo. Mas então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero muitíssimo. Já mudei em beijo antes? Espero muitíssimo que vocês gostem. Comentem pra mim aqui embaixo. Se já usou algum deles, o que que você achou? Como que foi a ação do seu cabelo? Eu quero muito saber aqui de vocês, tá? Um beijão, agora sim. Com Deus, tchauzinho. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.